Depois do casamento, uma festa bonita, dois anos atrás, o plano deles era ter um filho. Em janeiro, a Maria suspeitou que estava grávida. O exame não deu positivo, deu muito positivo. Se desse maior que 25, ela estava grávida. Deu 14 mil. O que as pessoas te falaram na hora? Você está muito grávida. Você está muito grávida. Será que você não está grávida de uns 3 meses? Eu falei não, devido a data de menstruação e por eu estar fazendo acompanhamento. Eu sabia que se eu estivesse grávida, eu estaria no máximo de uns 15 a 20 dias. Então, as pessoas falam assim para mim, você está grávida de gêmeos, porque essa taxa é tão alta de hormônio. Ou tem muito tempo de gestação, ou é mais de um bebê. A notícia veio em prestações. Até março, eles achavam que eram 3. No primeiro ultrassom, o médico falou assim que tinham 3, mas que eu podia ficar preparada que talvez aparecesse mais, por devido a estar muito pequenininho e o ultrassom não pegar direito. Hoje, aos 5 meses de gestação, já dá para ver os 5 bebês bem formadinhos. Aqui tem um, aqui é o outro, o segundo, aqui é o terceiro e aqui tem dois. 5? 5, meu Deus. Não foi fertilização. A Maria tem ovário policístico e precisou tomar remédio para ovular. Mas a fama ficou para o pai, é claro. O que você tem ouvido muito da turma? Ah, tenho ouvido muita bobagem. O que eles falam? Fala que eu sou premiada. O caso é raro, porque além de ter sido natural, são 5 placentas diferentes. E mesmo com esse barrigão, a Maria está disposta. Conta que nem Jô teve. Continua trabalhando e estudando. Eu peço a Deus que eu consiga chegar nos 9, devido assim, ser mais saudável para eles. Porque se eles nascem muito prematuro, então eles podem correr algum risco, né? E eles nem podem chegar antes da hora, porque por aqui ainda não tem nada pronto. O quarto pequeno, que era para um bebê só, vai ter que caber os quintuplos. Ela ganhou aqui esses 3 berços, ganhou algumas fraldas também, roupinhas, mas ainda é pouco, né Maria? É pouco. Tudo tem que ser multiplicado por 5 aqui em casa. Haja espaço, hein? Nem vai caber 5 berços aqui. Tem uma banheira. E aqui, o que você tem já? Algumas roupas que eu ganhei de doação, pessoal me ajudando. Algumas fraldas que eu também ganhei, esse lado de casa, roupinha. E de cá, para meninas. A alegria é grande, do mesmo tamanho da preocupação. A renda do casal não é suficiente para esse tanto de gente. Eles pagam prestação da casa, faculdade para os dois, e o carro, que agora ficou pequeno, também é financiado. Com fé em Deus, a gente vai conseguir dar um jeito para poder conseguir levar a família toda. Ele fica até meio envergonhado de pedir ajuda, mas agora não vê outra solução. Tem as despesas de casa, a água, a energia, que está muito caro, o gás está muito caro, tudo. Hoje o dinheiro está contado para vocês dois? Hoje o dinheiro está contado para a gente viver nós dois. É, o prêmio dele não veio em dinheiro, mas que ganhou na loteria, ganhou. E acumulada. Mesmo sem saber ainda como vai dar conta de cinco boquinhas, o pai está ansioso para receber os bebezinhos. Como eles vão chamar? Bernardo, Samuel, Marília e Manuela. E o quinto? O quinto pode ser? Pode ser Mariane ou o homenzinho. A gente está esperando ainda para decidir o nome.